Salve, salve. Vamos lá. Para alguém essa mensagem específica, não só para todo mundo, não. Um homem, uma situação te fragilizou, mas vai ter uma reveravolta, justiça. Essa pessoa de longe que te bloqueou, vai te desbloquear, vai te descomunicar contigo. Houve um mal entendido, ou ela quis botar uma barreira, tudo. E esse homem durão, ele vai se adoçar contigo, porque viu que está perdendo, que está dando interesses em outros, ou está tendo amiguinhos, está despertando inveja. Cuidado, ele não mudou muito, não. Cuidado. Ó, ele vai se mostrar amoroso que ele está te perdendo. Mas, ó, cuidado, ele não mudou muito, não. Se priorize. Tchau, tchau.